Encontramos, mas estamos perto. Talvez ele nem te ajude, sabia? Decodificando os arquivos, ele vai acabar se expondo. Esse cara era um informante. Você disse que aqueles arquivos tinham extorsões contra a Blume? Tinham extorsões contra todo mundo. Acho que um ex-funcionário radical da Blume não iria resistir. Quando você assar rei Kenney, o que vai ter para oferecê-lo? Já vimos o que acontece quando investigamos. Nos ajudando a decodificar os arquivos, ele vai se expor. Vou encontrar alguma coisa. Tem uma razão para ele se esconder. É. Ele se voltou contra a Blume. Expôs o abuso deles. Eu posso usar isso. Você vai ameaçá-lo? Não. O informante quer justiça. Ele deve estar procurando uma causa. E eu com certeza posso lhe dar uma. Beleza, gente. Aqui que eu vos falo Renato Entretenimento com mais um vídeo de Watch Dogs para Playstation 4. Com esse carro muito top. Não esqueça, gente, de dar aquele like e de se inscrever no canal. Fala, parceiro. Eu estava aqui conversando com a Nick, garota esperta. Se você tocar nela, arranca o seu pescoço. Não é à toa que vocês são irmãos. Ela é esquentadinha igual a você. Por que me ligou? Ela queria saber se você ia vir a buscá-la. Eu disse que ia checar. Encontrei alguém que pode decodificar os dados. Sou todo ouvidos. Se chama Raymond Keane, ex-desenvolvedor do CPOS. Ele está em Pony. Estou indo para lá agora. Bom, isso é novidade. Mas vou ter que usar o meu poder de veto. Que veto? Ele criou a criptografia. Raymond Keane também é um denunciante. Ele vai desbloquear todos aqueles deliciosos arquivos e colocá-los na merda dos noticiários. Você sabe para que servem segredos quando vão para a TV? Para nada. Estou te avisando. Encontre outro jeito. Não tem outro jeito. Se quer terminar com isso, tem que parar de me encher o saco e deixar o fazer. Então, gente, o que eu estava falando? Não esqueça de se inscrever no canal. Ele está atrás da extorsão naqueles arquivos. Deixa eu ir falar. O pessoal mais educado. O que ele planeja? Não posso deixar ele me distrair. Quem é a resposta? Ele vai me ajudar a me citar tudo. Eu vou salvar a Nick. Sim. Então, de compartilhar o vídeo, clicar no sininho para ter todos os vídeos à disposição e dar força no nosso canal, beleza? Opa, tem área aqui para poder, ó. Tem área para a gente liberar. Caraca, essa estrada aqui é longa. Eu ia até adiantar o mapa, mas já que ele foi falando e não deixou eu conversar, não deixou eu me apresentar no meu canal. Então, eu vou seguir a reta também. Vamos gastar combustível. Bom, a gente vai ouvir a música. Vamos trocar de música. Não. 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 O que é isso? Eita! Ainda bem que esse carro é... forte! Nossa, arrebentou o vidro! A gente acabou a música! Opa, esse lugar aqui tá meio... Não tem área pra hackear, né? Tá bloqueado... Vou tentar ir lá de barco... Você consegue! Bebe com vontade, vai! Aqui um barco aqui... Vou pegar um barco lá pro outro lado... Vai, 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 vai... Beleza! Pode mudar tudo! Vamos embora! Vou precisar de acesso à rede! Vou hackear o centro de controle de Pauli! Opa! Assim vai dar certo! Ih, tem até uma baixa ali! Pessoal ali com dinheiro ali, ó! Quero que o que é que ele tá fazendo! Caramba, o cara já me recebeu assim, cara, nem me conhece. Deixa eu recarregar... Preciso de ajuda, rápido! O que está na trama? Safadinho! Achei... Não! Pois é, calma a situação. E agora já foi, mas aqueles dois falaram que sei. E agora já foi, mas não foi, mas não foi, mas não foi. O que é isso? Ah, mais aquela chatice. Vamos lá. Tá beleza, agora aqui eu tenho que fazer isso aqui e aqui. Pronto, foi. Vamos lá. Cinco e um quarto tá legal. Tá. Tá, tá. Certo. Cinco e meio. Isso aí, baby. Isso. Isso aí, baby. Ih, sacanagem. Esses caras com faça as graças, sacanagem. Vamos ver o outro. Esse agora vai fazer menos pior. Experimente em nossa fórmula de rejuvenescer. Sua aparência é mais jovem, você se sente mais jovem e talvez haja como mais jovem. Você vai nos agradecer. Disponível em todos os lugares. Ei, a espera acabou. Você vai nos agradecer uma potência aqui. Os caras querem ganhar dinheiro mesmo. Beleza. Liberamos a área. Beleza. E agora é o sucesso. Agora a gente pode achar o Ken. Tá bem escondido, hein? Tá, vamos ver aqui. Não tá tão longe quanto eu achava, não. Aqui não tem lugar pra ficar, né? Beleza. Esconderijo de gangues. Cara, não resisto. Tem que pegar um esconderijozinho de gangue. Esconderijo de gangue é bom que ele dá bastante experiência. Eu vou pegar isso daqui e no próximo, sem falta, eu já faço a sequência da história. Ah, calma, deixa uma linha, né? É pertinho também, pô. O bom é que é pertinho, já dá pra pegar eles aqui e daqui mesmo eu já volto pra moda história. Ah, não, pertinho é por localidade, o negócio é saber se é por aqui mesmo. Acho que eu vou invadir a praia desse filho de uma puta e chutar areia bem na cara dele. E isso? Tá estressado, hein, cara? Ah, não falei que era aqui perto? Então, os caras estão fazendo um esconderijo. Esconderijo perto da praia, né? Eu acho que eu já vim aqui, cara. Eu acho que eu lembro desse aqui, sim. Eu lembro. Eu lembro de ter feito essa missão na época do Playstation 3, cara. Eu lembro de ter feito essa missão na época do Playstation 3, cara. Eu acho que eu lembro de ter feito essa missão. Onde eu tenho um arco? Vamos seguir a câmera desse. Porra! Maldito hardware! Outro alvo. Eu tenho que perfilar os três alvos. Droga, troquei de câmera. Tem que trocar de câmera. Vira, vira. Tá, droga, olha pra ir. Isso, vira. Beleza. O mundo é esse botãozinho aí do lado. Que merda, eu juro que coloquei no silencioso. Pô, tem uma câmera no alto aí da... Vira, vira. Achei. Achei. Três alvos pra golpear. Isso. Olha ali a câmera. Um pra golpear. Dois pra golpear, três pra golpear. Já achei os três. Vamos ver o que isso aqui tem e depois a gente começa a atacar ele. Não, chamar reforços. Tem nada pra escudir, né? Não. Beleza. Já gravamos. Ué. Ah, pegou no alvo, mano. Eu acertei sem querer no alvo. Eu acertei um pegou no outro. Ó, não dá pra saber quem são. Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui tá de dia, não adianta. Eu vou querer um desse, mas não vai me servir. Esse aqui. Pronto. Agora vamos pra esse. E esse aqui. Beleza. Não, aqui não. Tem que ser por lá mesmo. Beleza. Beleza. Já foi. Agora sim. Achei o segundo alvo. Vai ser o terceiro alvo. Vai ser o terceiro alvo. Vai ser o segundo alvo. Vai ser o terceiro alvo. Vai ser o terceiro alvo. Reforço. Falei, vou piar Falei, vou piar E aí 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 hierro E aí E aí E aí E aí E aí Só falta ele, né? Ele vai cair daliu. Eu vou ter que fazer o ATK, ah, volta. Ah, mas ele vai vir. E ele venda, eu pego ele. Ah, voltou. Merda que filho. Encontre ele. Aquele merdinha não deve estar longe. Fiquem de olhos abertos. Encontre ele. Como que dá. Talvez o merda nenhum. Eu vou olhar ali. Não tem nada aqui. Vamos prosseguir. Não tem nada aqui. Prosseguindo. Atenção. Toma esse outro hoje. Sentiu. Safene. Conseguimos tudo. Vou fechar o vídeo por aqui. E no próximo a gente já continua no modo história. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção. Vou ter que dar uma senhora a volta. Vou pegar o carro de alguém aqui. Pra ver se eu consigo seguir mais rápido aquela estrada. Valeu. Até a próxima. Tem alguém aqui não, né? Opa, tem um carro ali. Tudo tranquilo. Tem um carro ali. Valeu, gente. Ih, tem dois.